Fala meus queridos, Chitio trazendo mais um videozinho aqui pra vocês E primeiramente é claro, eu peço desculpas aí por estar trazendo esse vídeo sem ser em cima de uma partida comentada Mas eu tenho jogado muito pouco essa semana, então não teria como estar trazendo aí um vídeo de outra maneira Tendo em vista que a quantidade de partidas está bem baixinha E é claro, eu estou esperando fazer aí uma partida bem bacana pra poder estar compartilhando com vocês Conforme o nome do vídeo fala aí o porquê e como você deve jogar o Frontline O porquê, só por dois motivos O primeiro deles é claro, você consegue farmar muito crédito Coisa que nas partidas normais você não consegue tanto quanto no modelo do Frontline Então esse eu acho que é o ponto chave do Frontline E o segundo, caso você esteja upando aí algum tanque do Tier 8 Ou até aconselho a vocês que deixem os tanques do Tier 8 preparados pra você jogar o Frontline Que você consegue upar ele de uma maneira mais justa Vai estar brigando contra outros tanques ali do Tier 8 E sem ter que estar se preocupando aí com o seu WN8 Sem ter que estar se preocupando com sua taxa de vitória Ou com sua taxa de derrota Resumindo, você vai estar jogando tranquilo somente pra se divertir Aí que entra o fator, o porquê e o como você deve jogar Como você deve jogar esse jogo Joga com teus camaradas de clã Joga em Platão, joga com áudio Porque o Frontline, se você for jogar diversas e diversas partidas Aquilo ali vai ficar cansativo Você vai achar uma coisa meio que sem objetivo Até mesmo porque, conforme eu falei Pra mim, particularmente, não importa se derrota ou se vitória O que me interessa mesmo É que eu consiga fazer uma boa partida E uma boa partida no Frontline Não é aquela partida que acaba com 5 ou 7 minutos E sim, aquela partida que se estende ao máximo Pra que você consiga alcançar aí a sua patente cada vez maior Então, o que interessa ali É você estar conseguindo subir a patente Pra você conseguir subir o teu nível de prestígio cada vez mais Pra você poder ter acesso ali A aqueles tanques premium de recompensa, né? Então, pra mim, isso é o que mais interessa E os tanques que eu mais tenho utilizado Primeiramente, eu havia citado a Su-130 Mas a Scorpion dá um banho nela Tendo em vista que a torre gira ali os 360 graus E no Frontline A camuflagem não é tão importante O que importa mesmo é o seu posicionamento Então, a Scorpion, o Projeto e a Lohane Eu acho que são excelentes opções E os levinhos, eu acredito que o Bulldog seja aí Talvez uma das melhores opções Mas eu tenho jogado bastante com o LT também Que eu acredito que seja outra das melhores opções Tô usando ele pra tá upando a tripulação de leve russo Já que eu não tô mais com tripulação de leve russo Então, tô aproveitando o evento aí Pra tá treinando a tripulação Então, meus queridos Não se preocupa com esse negócio de vitória De derrota Se preocupa mesmo em tá fazendo o seu damage Entendeu? Então, não se desespera Se você tiver perdendo bastante Isso aí Vai ter hora que você vai perder bastante Vai ter hora que você vai ganhar bastante O que interessa mesmo É que você consiga fazer ali o seu damage E se você jogar em Platon Isso aí com certeza vai ficar muito mais fácil Até mesmo pra taxa de vitória Jogando num Platon bem organizado Você consegue ali Fazer algumas coisas numa partida Que jogando sozinho Você não conseguiria Lembrar vocês aí também Da ferramenta de você apertar a tecla J Pra você dar o switch de zonas Você pode trocar de zona apertando a tecla J Ao invés de você ter que atravessar uma ponta Pra outra do mapa Você quer chegar logo numa linha Pra conseguir defender Conseguir causar mais damage Vai lá Clica no J Seu tank Você vai utilizar o teu respawn seguinte E não vai precisar de perder aí Tanto tempo E no mais É isso aí meus queridos Eu espero poder estar trazendo um videozinho Um novo video de front line Em alguma partida bacana Que o Titio fizer Ou algum replay muito bacana Que mandarem pra mim Fico por aqui Um abraço pra vocês E até mais pessoal